Passa zero na insanulú resimida, nebe sae careta hamuto co-habitante nebe positivo covid-19 o enjira halau viazem babobonaru loruba e a semana cotucliuba da daune submete ona ba quarentena batugade. Coordenadora geral covid-19 Odete da Silva viega sato informação nebe jornalista e a salão city aidman leu terça semana ne. Odete hateteng ne parte simona informação, o se responsável Pilar 3 Katak da daune passazero refere Profesional Saúde halau onateste suap basira. Sera hamuto onze pessoas ne atetete betabot sera kata forcei khausimu keres informasans se responsável Pilar 3 katak emana in hitu ita foto hoti keras anasernya sampel e emana in lima inclui condutor ho ajudante ne na in lima e nemos ita segura hotona sera e o rinmo sera fotina suap basira. Ita espera kata fosse onze pessoas nea serne resultado aturo negativo entao itamos bela hakmatek, população bela hakmatek. Mai be na fati sera submente ba quarentena catorze dias, loran sanulo tuir mai, ita foto ma te faltan teste per cera. Noi, leiden ca tese sera? Iho ten atin quarantena pato ga dê, nega? Nede, a usufa comunidade la bela panico tam sersi, equipa vigilance terreno a moutu co forza, hamuto co co líderes comunitari sa kalau servizi ma se motabateves, apelo cidadan o tomak a t'ataclalika panico navetana patenita boca ser matematica fata in, la host cela necessara preosal ndekli hakmatek . O paciente positivo de covid-19 no ano em fevereiro em fevereiro, em fevereiro, em fevereiro, tem sido ilegal que o objetivo é visitar a família Tamba Inanquí e Nebemate no ano em fevereiro. No ano em fevereiro, em fevereiro, tem sido ilegal que o objetivo é ir à fevereiro. Efisenia Babo, Lamberto da Silva, Xiemen